Olá, apaixonados torcedores vascaínos! É com muita empolgação que damos as boas-vindas a todos vocês no nosso canal oficial de notícias do Vasco. Temos uma notícia quentíssima para compartilhar e queremos que vocês estejam por dentro de todos os detalhes. O gigante da colina está ativamente no mercado, empenhado na busca por reforços para a tão aguardada temporada de 2024. E a bola da vez é ninguém menos que o talentoso meia-atacante Addison, ex-Corinthians. Com apenas 23 anos de idade, Addison está atualmente atuando no Nantes, na França, mas, lamentavelmente, não tem recebido tantas oportunidades de brilhar nos gramados europeus. O Vasco, sempre atento às oportunidades de fortalecer seu elenco, apresentou uma proposta para adquirir em definitivo os talentos desse jogador promissor, embora o valor envolvido ainda não tenha sido divulgado. Revelado nas categorias de base do Corinthians em 2021, Addison partiu para o futebol francês no ano passado, numa transação que movimentou cerca de 5 milhões de euros, equivalente a 27 milhões de reais na cotação da época, garantindo ao Nantes 50% dos direitos do meia. No entanto, sua trajetória na Europa não foi tão destacada, com apenas oito partidas disputadas e nenhum gol marcado. A última aparição de Addison em campo foi em 29 de novembro, num empate sem gols contra o Le Havre. Desde então, o jogador esteve em campo em apenas quatro ocasiões pelo Nantes, sem sequer ser convocado para o banco de reservas. Estamos ansiosos por mais informações sobre essa possível contratação que pode agitar as estruturas do Vasco em 2024. Fiquem ligados para atualizações em primeira mão. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe e ativar o sininho para receber as notícias fresquinhas do Vasco. A torcida é o coração pulsante desse clube, e contamos com cada um de vocês para vibrar e torcer juntos por grandes conquistas nesta temporada. Rumo à vitória! Saudações vascaínas!